Oi gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um botox capilar caseiro, né? Eu fiz assim um botox porque não é um botox como faz no salão, tá? Esse botox caseiro ele tem como intuito deixar aí o cabelo mais alinhadinho, então né, consequentemente mais liso, mais disciplinado, com menos frizz, né? Mais comportado, digamos. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu likezinho pra eu saber, pra eu trazer mais dicas como essa por aqui e também se inscreve aqui no canal se você tá chegando agora porque tem muitas dicas aqui no canal e sempre tô trazendo novas dicas. Essa receitinha de hoje foi uma amiga minha que me mandou, né? Ela achou na internet, ela me mandou, ela fez o gostou, mandou pra mim e falou assim, ó, faz aí, depois você me conta o que você achou. E eu fiz, eu fiz mais de uma vez já, eu gostei muito dessa receitinha. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá? Eu vou mostrar o passo a passo, depois eu volto aqui pra explicar pra vocês direitinho se é uma coisa que realmente alisa o cabelo, o que que ela faz, tá? Quantas vezes vocês podem usar, então assistam até o final pra vocês não perder essa dica, tá? Ou pra vocês não se decepcionarem depois. Mas enfim, vamos lá pro que interessa, vamos lá pro nosso passo a passo. Então pra fazer essa receitinha, essa misturinha, você vai precisar de duas colheres de sopa, de uma máscara de hidratação. Vai utilizar também uma colher de açúcar. Eu recomendo que você utilize açúcar demerara, açúcar orgânico, ou se quiser, pode usar também o açúcar mascavo, né? Eu já dei dica aqui com açúcar mascavo, então dê preferência pra esses açúcares mais naturais, né? Do que aquele refinado. Você vai utilizar também uma colher de vinagre de maçã. Vinagre de maçã, ele equilibra o pH do cabelo, ele é muito bom pro cabelo também. E você vai precisar também de uma colher de leite de coco. Tá, Vivi? E aí, pode substituir leite de coco por leite? Gente, pra essa receitinha ser mais eficiente, eu recomendo que você utilize o leite de coco. Aí depois que você lavou o seu cabelo com shampoo, você aplica essa misturinha e luva bem ali, mecha por mecha, e deixa agir de 30 a 40 minutos, tá? Tem que deixar esse tempinho assim pra fazer efeito, né? A gente colocou bastante coisa natural aí. Então, deixa de 30 a 40 minutos. enche água e condiciona o cabelo, tá? Faça essa finalização com o condicionador. Você não precisa finalizar o seu cabelo com um secador e chapinha, tá, gente? Não é obrigatório. Então, se você não tem o hábito de usar, não precisa utilizar. Se você já usa, beleza, tá? Só não esquece o protetor térmico. E é muito importante eu falar aqui pra vocês. Essa é uma receitinha caseira. Ela não alisa o cabelo, tá? Então, assim, ela não muda a estrutura do cabelo, tá? Então, assim, acho bem importante eu ser sincera com vocês, né? Porque eu vejo muita gente passando receitinhas milagrosas, que alisa o cabelo. Não, gente. Ela deixa o cabelo mais lisinho, sim. Porque é uma receitinha que alinha o cabelo. Então, você vai sentir que o seu cabelo vai ficar mais lisinho, tá? Mas não muda a estrutura do cabelo. Não é um ponto de mudar uma estrutura do cabelo, né? Isso a gente só consegue com química. Mas você vai sentir, sim, que o seu cabelo tá ali mais lisinho. Essa é uma receitinha hidronutritiva. Então, você pode usar na etapa de hidratação ou de nutrição, se você faz cronograma capilar. Se você não faz, pode utilizar uma vez por semana no máximo, tá? Eu acho que mais do que uma vez por semana, né? A gente usa o leite de coco, ele é gorduroso, pode acabar pesando o seu cabelo. Então, uma vez por semana já é o suficiente aí pra deixar o cabelo mais alinhadinho, mais hidratado, mais lisinho. O melhor de tudo é que essa receitinha não tem nada de química. Então, se você faz química no cabelo, qualquer tipo de cabelo que você tiver, qualquer tipo de química que você tiver no cabelo, você pode utilizar aí esse Botox caseiro. Isso é tudo de bom, né? Pra quem não pode usar química, não quer usar química, quer usar uma química só como eu, né? Muita gente me pergunta se eu faço química alisante. Sempre falo isso em vídeos, mas sempre tem gente nova chegando. Muita gente pergunta se eu faço progressiva. Não, gente, eu não faço química alisante. Então, meu cabelo, ele é liso. Ele é liso natural, apesar de ser um liso um pouco rebelde, né? Ele é um cabelo grosso, ele é um cabelo seco. O que é muito difícil tem cabelos lisos, né? Cabelo liso geralmente é mais fininho, não é seco. Na maioria das vezes ele até é oleoso. E meu cabelo não, gente. Ele já quis fazer tudo ao contrário. Ele quis ser seco, ele quis ser grosso. Ele é poroso, mas a porosidade eu acho que tem mais a ver com as luzes. Então, não, eu não faço outra química. E eu gosto dessas receitinhas aí mais naturais. Pra deixar o cabelo ali mais alinhadinho. Deixa seu likezinho se você gosta desse tipo de vídeo. Se você quer mais vídeos como esse por aqui. Se inscreve aqui no canal também pra eu não perder nenhum vídeo, tá? Pra poder me deixar feliz também. Me acompanhe lá no Insta que eu dou dicas por lá também. Um mega beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto